Música Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 3, 3, 3, Mega 3 na sequência Música Peixes do dia 25 de março de 2017 Bom momento para se aproximar e ficar mais amiga da sua mãe Hoje a lua está em seu signo e será mais fácil vocês entenderem No amor, não se apegue ao passado, a fila já está andando Nas amizades, lide com aquela amiga mais ranzinza com paciência e bom humor Música